Aí galera que curte engenharia clínica, hoje mais um vídeo sobre questões de concurso público e a questão hoje se refere ao cardioversor e o desfibrilador. Então a questão é a seguinte, com relação a cardioversor e desfibrilador, é errado, hein? Errado afirmar. Então letra A, não existe referência da existência de queimaduras no local da aplicação dos eletrodos devido aos requisitos dos projetos. Eu vou deixar isso aqui para o final. No cardioversor existe um circuito de sincronização para que o choque seja aplicado sincronizado com o complexo QRS do eletrocardiograma ECG. Então é o seguinte, estuda o eletrocardiograma. Isso aí é muito importante, você vai encontrar em tudo quanto é lugar, vai encontrar a aplicação dele no monitor, na beira de leito. Então é importante entender o que acontece na onda P, o que acontece no complexo QRS, o que acontece com a onda T, né? E os tempos, os intervalos e assim vai permitir você responder com mais segurança. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, que para você fazer uma descarga de energia quando você dá o choque no paciente, ele está sugerindo que o equipamento permite fazer a sincronização com o complexo QRS. O que é isso? Acontece o seguinte, o paciente está monitorizado com um eletrocardiograma, né? O sinal que ele é emitido, ele é enviado para o desfibrilador. Então quando você faz o ajuste da carga, posiciona a pá e descarrega, a descarga só vai acontecer após a detecção do complexo QRS. Quando ele deteta o complexo QRS, ele vai dar um tempo em milissegundos e vai autorizar a descarga. Por que isso é feito? Isso é feito para evitar que a descarga caia na primeira terça parte da onda T, que é chamado de período de vulnerabilidade ou é onde está acontecendo a repolarização do miocárdio. Então o que acontece? O paciente às vezes ele está com uma patologia, uma fibrilação atrial, por exemplo, e se essa descarga cai nessa primeira terça parte da onda T, você pode colocar o paciente em fibrilação ventricular. Daí a importância do sincronismo entre esses dois equipamentos. É muito importante você estudar o desfibrilador, porque questões desse tipo, normalmente o usuário desconhece os detalhes. E é importante a gente saber que a autoridade do conhecimento para poder treinar com mais pertinência, encorajar o pessoal a usar o desfibrilador. Os profissionais costumam ter medo porque é um equipamento que dá choque, né? Então, quer dizer, essa questão está certa. Ou seja, existe ali o sincronismo, precisa de ser o teu sincronismo, né? Quando eu estou usando ele como cardioversor. Ele tem a função cardioversão e tem a função desfibrilação. Vamos ver a letra C agora. Na desfibrilação, a descarga não é sincronizada. Logo, não é necessário a existência nesse equipamento de um circuito de sincronização. Exatamente, isso é verdade. Quando eu vou usar o aparelho na função desfibrilação? Ora, quando o paciente estiver em fibrilação ventricular. Ou seja, quando ele está em fibrilação ventricular, o sinal de ECG praticamente desaparece. Não existe mais um resquício da onda P, complexo QRS, onda T. Tudo vira uma confusão enorme. E aí, em qualquer momento que você der a descarga, você vai estar contribuindo ali com a recuperação da ritmicidade do músculo cardíaco. Então, isso é verdade. Se você vai usar o desfibrilador, ele só vai fazer a função de desfibrilação. Praticamente hoje é muito incomum se encontrar um aparelho só com a função de desfibrilação. O que é comum é que ele tenha junto a cardioversão, que permite o sincronismo, tem a saturação, outros têm... Enfim, estão fazendo até diagnóstico, até eletrocardiograma, né? Você é quase completo, você usa ali um cabo de cinco vias, você consegue fazer várias derivações. Então, essa questão também está correta. O operador deve evitar o contato físico com o paciente durante a aplicação do choque. Também é verdadeiro. Se um colaborador está em contato com o paciente, é lógico que ele vai ser energizado também com essa descarga elétrica. Então, é importante que todos, no momento da descarga, estejam afastados do paciente. Então, o que sobrou foi a letra A, né? Que eu vou ler de novo e fazer um comentário. Não existe referência da existência de queimaduras no local da aplicação dos eletrodos, devido aos requisitos de projeto. É lógico que os requisitos de projeto, eles tentam minimizar os riscos, né? Tanto para o paciente como para o operador. O que acontece é o seguinte, esse aparelho as pessoas têm um certo receio de utilizar, né? E por isso que é importante o treinamento. Mas as pás têm que estar perfeitamente acopladas com o corpo humano. Então, existe... você tem que pressionar a pá, né? Colocar a pá no local adequado, pressionar a pá, lembrar que essa pá vai ter ali um gel, né? Que condutor para facilitar o acoplamento. E a descarga ocorre perfeitamente, você não tem perda de energia. Quando a pá está em mau contato, existe um mau contato, você vai perder energia elétrica por efeito Joule. Vai ter um aquecimento, às vezes formação de arco voltaico. E vai queimar realmente a pele do paciente e devido à falta de pressão das pás e diminuição do contato. Então, nessa questão, o que é errado afirmar é a letra A. Por quê? Existe sim referência de queimadura de paciente no momento da aplicação da descarga, ok? Então, é isso aí. Falamos mais uma questão. Espero aí que vocês tenham gostado, se estejam gostando, né? Deixa seu comentário, se tiver alguma dúvida, a gente vai trabalhar para responder. Aproveitar e mandar um salve para o Samuel. Samuel, vindo para São Paulo aí, vamos gravar mais vídeos, né? A gente tem mais alguns para soltar, vamos soltar em breve. Mas é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, compartilha com o colega, deixa seu like. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma